OOR Aê novinha, tá na hora de decidir hein Novinha se decide quem tu quer ficar beijando Quer beijar homem preto ou homem trampo Novinha se decide quem tu quer ficar beijando Quer beijar o homem preto ou o homem branco Beijar o homem preto, beija o homem branco Beijar o homem preto, beijar o homem branco Se decide mulher Beijar o homem branco Beija o homem preto Novinha se decide quem tu quer ficar beijando Quer beijar o homem preto ou homem branco Novinha se decide quem tu quer ficar beijando Quer beijar o homem preto ou homem branco Então beija o homem preto, beija o homem branco Se decide mulher Beija o homem preto, beija o homem branco Se decide mulher Veja o homem, preto, veja o homem, trapo de fim Se recite, mulher